Meu Deus do Céu, que que é isso cara, chuva é essa, que que é isso meu Senhor Amado, aqui no H da Marte Update, acabou com tudo, meu Deus do Céu, meu Deus do Céu, meu Deus do Céu está ali na frente, não sei que eu estou... ninguém se machucou não, aqui é um acidente horrível aqui na Marte Update, perto o fogo, H, acabou, acabou com muitos aviões destruídos aqui na Marte Update, Um CD muito grande aqui na Marte Olha, não tenho condições de falar pra vocês Pô gente, olha isso aqui, galera O model tava ali na frente, eu não sei como é que dá Eu não consigo ver ele Olha o cheiro de combustível Tem que desligar uma coisa aí Ei, desliga o relógio elétrico Ei, desliga o quadro de energia Vambora, vambora, tá chegando combustível Vambora Pra onde? Vambora, vambora Meu Deus do céu Que que é isso, cara? Chuva é essa? Que que é isso, meu senhor amado? Aqui no H da Marte Apelete Acabou com tudo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu É muito horrível aqui na Marte Apelete O H da Marte Apelete O H da Marte Apelete Apelete o fogo H da Marte Vários aviões destruídos Acabou com a pique Muitos aviões destruídos aqui na Marte Apelete Um CD muito grande aqui na Marte Olha, não tem condições de falar pra vocês Pô, gente, olha isso aqui, galera O fogão tava ali na frente Eu não sei como é que tá Eu não consigo ver ele Olha o cheiro de combustível Cheiro de combustível Tem de ligar uma coisa Ei, desliga o relógio elétrico Ei, desliga o quadro de energia Vambora, vambora Tá chegando combustível Vambora Tá onde? Vamo pra onde? Vamo pra onde?